E aí galera, amigo do YouTube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo, galera. Estou trazendo aqui a mais uma parte do... Eu ia falar GTA, né? Que maravilha. Do Resident Evil 2 Remake, diretamente de onde a gente parou. No último vídeo eu desci aqui e tinha uma válvula que eu não ativei. Não sei pra que que serve, na verdade, mas ok. Eu definitivamente não sei pra que serve, mas enfim. E eu peguei as ervas que tinham aqui e tal, e eu posso subir. Tá, tem fogo aqui. Talvez eu tenha que passar pra cá, né? Não sei. Ó, tem coisa pra pegar aqui. Tá, não dá pra não se queimar nenhum, pelo amor de Deus. Engraçado que tá chovendo e a chuva não apaga o fogo, né? Mas tá bom. E aí? Tá. Apaguei. Não sei onde eu tô. Mentira! O Mr. X! Ai, que medo. 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 Corre, corre. Corre. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que agonia. Ah, mano. Esse cara vai ficar atrás de mim agora. Puta que pariu, na moral. Ele vai ficar atrás de mim o jogo inteiro agora. Desgraçado Desgraçado Caralho, que medo Que medo Deixa tu dar uma olhada aqui no mapa Tá Ó, tem um negócio aqui que eu não peguei Tá, aqui em cima Biblioteca e tal, beleza Tá, o Mr. X ficou ali pra trás A gente matou o Marvin no último vídeo E provavelmente Ele vai ficar atrás da gente o jogo inteiro agora, né? É aqui embaixo que tem essa chavezinha É, ó Tá, aqui não tinha um Licker Não lembro se eu matei Se eu não matei, vou ter que matar agora Cadê o Licker? Cadê o Licker? Ah, o negócio do macaco aqui, ó Ah, que massa Tem mais coisa aqui O que que é isso? O Mr. X tá vindo O Mr. X tá vindo Tá Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Puta que pariu Eu não acredito que esse cara vai ficar atrás de mim agora o jogo inteiro Caralho, caralho, caralho Ele vai ficar atrás de mim o jogo inteiro Filho da puta Ele vai ficar atrás de mim o jogo inteiro Ele vai ficar atrás de mim o jogo inteiro Filho da puta 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 Eu matei o... É... Mano, esses vagabundos vão ficar atrás de mim o jogo inteiro. Puta que pariu, na moral. Filho da puta, me deixa em paz! Me deixa em paz! Ai, mano... Tá, eu tenho um jeito de escapar. Acho que por aqui eu tenho como escapar. Se eu não me engano, aqui tem como eu escapar, então... Tá de boa. Tá. Eu tenho que ir na biblioteca. Eu tenho que ir na biblioteca. Será que eu já vim? Ai, mano... Ah tá, a biblioteca aqui. Tá. Tô de boa. Tá. Leon, tem que ser assim, rápido. Porque senão o Mr. X vai ficar atrás da gente. Provavelmente ele vai vir, né? É, ele já tá aqui. Que medo, que medo. Me deixa em paz, seu merdo! Me deixa em paz, seu merdo! Que caralho! Esse cara vai ficar atrás de mim agora o jogo inteiro! Desce! Desce, Leon! Desce, 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 desce! Desce! Não, não. Não, não. Não, não. Corre, Leon! Corre, corre! Ai... Que medo, que medo, que medo, que medo. Pra onde que desce isso aqui? Que medo, que medo, que medo, que medo, que medo... Que medo, que medo, que medo... Eu não vou poder... Mano, eu não vou poder usar o negócio ali agora. Puta que pariu. Sério. Mr. X me deixa em paz Ai, eu vou morrer Caralho, que cara chato E o pior é que não tem muito onde eu me esconder Porque todo lugar que eu venho ele tá aqui Puta cara chato Que porra Me deixa em paz Que cara chato Eu vou descer, tomara que aqui ele não venha atrás de mim É É que eu sei que tem coisa pra fazer Ó, tem inimigo aqui Tá, aqui Nossa, que horror Ele correndo atrás da gente O que que tá acontecendo Tá, pólvora Tá Sala de espera do segundo andar Me tive confisco Tá, peraí, relatório de confisco Tá Homem suspeito encontrado no local Quando confrontado por um policial Fingiu confusão pra tentar escapar Escapar, mas foi detido Uma anotação que ele trazia foi confiscada Todo mundo já sabe que Quem é, mas trata-se de Justin Hanson 39 anos, residente local Solteiro e freguês da nossa cadeia Não chega a ser um sujeito ruim Só meio que um kleptomaníaco Desmiolado Mas é inacreditável Que ele tenha tentado passar a perna em alguém Justamente na delegacia Há um pedaço de papel Em um saco plástico Ah, tá Seis pra esquerda Dois direita E onze Esquerda É isso, né Tá Isso tá com cara Que vai pular um bagulho na minha cara Tá com muita cara Que vai pular um bicho na minha cara Ah, isso aqui eu posso descartar já Ficou muita cara Que vai pular um bicho na minha cara Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Tá Ah, tá Tem um lugar pra pôr uma pedra Ah, deve ser Aquela pedra que a gente pegou Lá pra trás, né Ah, tá Aqui não dá pra abrir de qualquer forma Enfim Tá bom, né Que susto Me assustei com meu próprio reflexo Tá bom Peguei tudo que tinha que pegar aqui Peguei Tá Eu tinha que salvar meu jogo Porque onde eu tô Não é um lugar muito bom, não Definitivamente não é um lugar muito bom Porque já já o Mr. Fiz vai vir aqui embaixo Ele tá aqui em cima Ele tá abrindo portas Ele tá abrindo portas aqui em cima Só queria achar a chave do coração Se eu não fosse pedir muito É que tá fechado do outro lado Tá Aqui eu não consigo passar Eu tenho que ir nessa torre do relógio Ah, é lá na biblioteca Tá preciso descer na biblioteca Tá Deixa eu pensar É, não tá aqui embaixo, não Tá atrás de mim Vai, vai, vai Eu quero abrir isso aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Meu Deus, que tensão Com o cara atrás de mim Aqui Ahn Tá Tá Seis esquerda Dois direita E onze Seis, dois, onze Tá Tá Que caralhos é esse? Nossa Minha Matilda Minha Matilda já tá Já Ficando nojenta, né Ainda bem Porque eu preciso Tá O Mr. X não tá aqui Eu acho Eu tenho que ir na biblioteca Eu não sei que lugar que ele tá Precisava muito salvar meu jogo daqui a pouco Porque pode ser que aconteça um problema Ele não tá aqui por enquanto Eu tenho que aproveitar Antes que ele venha Vai, 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 vai Se ele vir É um saco Ele tá lá do outro lado do local Ele tá vindo Ele tá vindo Aqui eu já Ué Era pra ter alguma coisa Vai, vai, vai Não posso voltar aqui por cima Porque tem um leaker, né Bora, Leon Tentar ir embora, né Enquanto Ele tá aqui perto E aí Ah! Morreu? Morreu, né? Mano, quase perdi meu coração. Puta que pariu, sério. Pra que me assustar desse jeito? Nossa, tá doendo. Pra que me assustar desse jeito, sério? Bom, destranquei, não sei onde que é. Ele tá por aqui. Tá, ele tá desse lado aqui. Cadê ele que eu não tô vendo? Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Parabéns. Ali, ó. Eu vou ter que dar essa volta inteira de novo. Bom, eu acho que ele me perdeu. Tá. Tá. O que eu tenho que pôr aqui? É isso? Tá. Tem uma escada ali. Beleza. Tá. E agora? Tá. Tá. Plano de conserto. Torre do relógio oeste da delegacia. Devido ao alto valor cultural do sino, vou chamar um especialista para fazer o conserto. Repasso os detalhes quando chegar no local, mas enquanto isso não vou deixar o sino ser danificado, já que a sustentação está ameaçando ceder. Tá. Só isso? Tá. E aí? Tá, preciso de mais alguma coisa aqui que eu não tenho. Eu não sei o que que é. Eu tenho que passar no baú para poder colocar... Meu negócio aqui, né? Onde que é essa porta? Não sei onde que é essa porta. Onde que eu estou? Onde que eu estou? O que é isso? Ah, uma palvura grande. Tá. Eu desci... Uma escada. Onde está essa escada que eu desci? Que eu não estou vendo. Tá aqui. Beleza. Tá. Como que faz para pegar isso aqui? Hum... Tá. Então eu tiro isso daqui, aparentemente, e ponho lá para baixo. É isso? Porque eu preciso, provavelmente, que o componente elétrico está ali, né? É isso? É isso? É isso aqui. 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 Aparentemente, eu acho que era, né? O ruim é se chamar a atenção dele para cá, né? Ai, meu Deus. Me ajuda. Eu espero que eu não tenho que escrever um reporte sobre isso. Tá. Tá. Eu acho que é isso, né? Cadê? Onde que eu pego? Ok. É isso. Tá. Agora eu tenho que voltar lá na delegacia. Na delegacia não. No negócio dos componentes elétricos, onde morreu o cara que o Mr. X matou. E levar isso aqui lá. Aparentemente, eu acho que é isso, né? Agora é aquela coisa, né? Onde é isso? Que eu já não lembro. Agora, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, não. Eu não vou voltar ali, porque o Mr. X está no caminho. Mas eu vim aqui pegar a joia vermelha para eu ver o que é que vai ter. Porque eu quero saber o que vai acontecer, o que tem aqui dentro. Tá. Para que é isso? O negócio da sala dos stars. Agora eu consigo ir para lá. Tá. Tá bom. Tá. Né? Então tá bom. Beleza. Eu definitivamente não me lembro como é que eu faço para voltar. O negócio da delegacia. Não me lembro mesmo. Ele tá bem aqui, o Mr. X, né? Ele tá aqui. Ai ai. Vem, Mr. X. Pô, o cara é muito chato, na moral. Vem. É muito chato. Caralho. Me deixa em paz, inferno. Nossa, que agonia. Nossa, que agonia. Dá muito medo quando esse espaço... É... Leon? Ai, que medo. Dá muito medo quando ele começa a chegar muito perto. Porque a gente já sabe que vai dar ruim. Tá, cheguei na sala dos stars depois de um total de 24 dias, né? Porque... Né? É o que a gente consegue. Tá. Usa aí, usa aí. Pelo amor de Deus. Usa, 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 usa. Tá, brigada. O que que é isso? Ai, que cristo. Moremos. Deixa eu ver. Carta a gente das stars, tá? Aos meus amigos... Aos meus amigões das stars comandam a vida aí na velha delegacia. Se virando com o velho Irons. Eu? Acabei de voltar de um encontro com uma gata. Vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo de um guarda-chuva enorme dela? Meu Deus. A Europa é incrível. Um mês só não chega nem perto. Todos serão bastante pra ver tudo. Talvez eu prolongue minhas férias por mais seis meses. Barry, nem pense em vir pra cá. Não quero fazer as bonitinhas chorarem. Quer? Então deixa as gatas pra mim. Jill, se a Claire tentar entrar em contato com você, pode dizer a ela que eu tô bem. Chris Redfield, 29 de agosto. Ok. Tinha mais alguma coisa aqui que eu precisava pegar? Tá. Isso aqui eu vou pegar de volta. Que eu lembro que eu tinha que usar em outro local. Mr. X vai estar aqui. Vou embora. Ele vai estar aqui. Eu não quero encontrá-lo não. Não vou no lugar. Isso aqui é uma Magnum? Tá. Eu queria muito me lembrar como que eu desci. Só isso que eu queria me lembrar. Só isso que eu queria me lembrar. Que maravilha. Me solta. 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 Tá. Que vai ter um trilhão de zumbis quando eu voltar, né? Que maravilha. Que maravilha. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Olha a música. Tá. Agora eu tenho que ver. Eu tenho que ir pro estacionamento. Tá. Eu tenho que ir na prisão aqui. Ai ai. Eu tenho que sair no estacionamento. Ai que maravilha. Tem cachorro. Eu tô no perigo. Olha a minha vida. 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 Esse cara não vai levantar não, né? Tá. Tô chegando onde eu preciso. É. Demorei mais. Isso que eu deveria, né? Pra eu chegar aqui. Mas tá bom. Agora eu vou colocar o componente elétrico. Tá. Eu só tenho um. Cadê o resto? O outro. Eu vou. Faltou pegar o outro. Ai, tá mesmo. Tem muita gente aqui. Tem muito zumbi. É. 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 O zumbi. Esses zumbis aqui. Não tá dando. Tá. Tá. Deixa eles aí. Tá. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Pra quem gostou, favorita. Deixa seu like, seu favorito. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Para não perder os próximos vídeos. Tá. No próximo vídeo. Né. Eu vou ter que usar uma erva. Ahn. E eu também vou ter que levar mais um componente eletrônico aqui. Pra conseguir abrir as portas da prisão. Tá bom. Então eu só espero vocês aí no próximo vídeo. Falou e fui.